Paz e Deus a todos no canal! Paz e Deus! Deus abençoe! Hoje Deus preparou de uma forma muito especial que a gente vai tocar uns hinos na chácara do irmão Eligelson, em Porto Feliz. Ao meu lado aqui está o irmão Ezequiel, tromonista. E também vai estar junto de nós o nosso irmão Aldeir, nosso irmão Michel. E a gente vai tocar uns hinos lá na chácara, tá bom? E a gente vai mostrar, não a tocata em si, mas esses momentos nossos, né? De descontração, os momentos que a gente dá risada. Com fraternização, né? Com os amigos, né? Novar a Deus, né? Exatamente. E espero que gostem, né? E vamos lá, vamos em nome do Senhor Jesus, né? Amém, vamos embora. Paz e Deus! Aô! Arvore de Jesus! Olha o irmão Eligelson! Chegamos agora aqui na chácara do irmão Eligelson. Fala alguma coisa, irmão Eligelson. Rapaz e Deus, meus irmãos. Aí, com grande satisfação estou recebendo meus amigos aqui, ó. O Dogrinha faz tempo que não vejo, o irmão Ezequiel. A satisfação é nossa, né? O irmão aqui do Cordeão de São Paulo. Só alegria. Só alegria, só está faltando o Aldeir, né? Está faltando a Aldeir. A Aldeir, a Tuba. Já está chegando aí. Já está chegando. E a costela está lá no fogo lá, hein? Oh! Então vamos ver a costela, então? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver lá. Deus preparou uma costela para nós, é isso? Isso mesmo. Desde as seis horas da manhã aqui, quase que eu queimo ela. Vamos acompanhar lá? Quase que eu queimo ela. Meu Deus do céu. Rapaz do céu. O certo é dar que eu ver primeiro, depois tocar, né, irmão? Isso, certo é isso, irmão. O Gui já está guiado, né, ó. Olha quem está vindo, rapaz. Irmão de Ir. Pronto. Irmão. Oi, irmão. Graças a Deus a você. Olha a luz, tá, né? Beijo. Tchau. 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 Amém. 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 Olha o final de Toccata aqui. Olha o que está comendo lá. O Michel. O Michel. O Deirda aqui. Guardando as coisas. Olha o irmão de Gelsa. Dê o Pai de Deus aqui irmão de Gelsa. Pai de Deus gente. Amém. É isso aí. Foi uma Toccata muito gostosa né. Se Deus quiser logo os vídeos estão aí.